Música 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 Estou vendo minhas capacidades fingerais Agora vou colocar a lente Sem... Sem nada Só que minha mão está congelando Lava a mão assim, na breve Deixa eu lavar a mão na neve Música 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 Eu acho que nem vou levar meu óculos de sol porque eu não vou usar a linha Música 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 Eu tô ficando com a neve no meu sapato Eu não sei que deu com a neve Eu não sei que eu tenho um gatinho, eu tô chegando pela primeira vez Uau, que lugar bonito! Vou falar com a câmera, posso? Pode A gente fez uma brincadeirinha ali no começo Que a gente ia sair do carro e tal Fazer aquele take que só o Yudi consegue fazer na edição Mas... Não acredito nisso Eu tô falando com eles Gente, a gente chegou aqui, rodou aqui Já brincou na neve, fez um monte de coisa Só que... Agora a gente quer mostrar pra vocês os detalhes Porque a gente vem numa casa aqui Em uma outra província Não é onde a gente mora Pra conhecer a casa, o chalé Eu tô com medo deles O chalé do Plínio e da Regina Que são pessoas que já apareceram Na nossa rádio e tal E o Yudi vai continuar agora Vai, pode ir lá Já explicou? Deixa o like, é muito importante Deixe seu comentário Depois no final do vídeo Vamos conhecer o chalé Oh, tá ouvindo Um... Um... A gente tem uma aposta de quem vai cair primeiro Tá Quem vocês acham que vai cair primeiro Não sei, eu sou cameramenha, eu não posso cair É isso que você acha É o que você acha que vai acontecer Isso que você acha, né Então quem cair primeiro vai ter que pagar uma prenda Ah, uma prenda Vamos ver, aqui que vai ser a prenda Um café do Family Marte É, uma boa Ela lenta Não, quem vai precisar prenda é a Regina Uou, tá saindo, tá saindo A Regina, a dona da casa Uou Uou Tá saindo? Isso daqui eu queria muito fazer Isso daqui é da hora, né? Isso daqui é muito tipo Vim passar umas feras na minha casa, na montanha Tô aqui com os meus amigos Ó, minha casa com uma lareira Lendo um livro Tomando um chazinho quente Comendo comida gostosa Nossa, tô sonhando já, né? Tô narrando um filme já, amiga É o dois O dois e o um Esse aqui é o principal É o primeiro Então aqui vocês vão ver como é bonito Oi Oi O chalé por dentro é... Oi O chalé por dentro é muito lindo, de verdade Então a gente veio conhecer e a gente espera também passar talvez um dia aí com o pessoal do dia a dia Ser bem legal também O ar é puro mesmo O ar é puro Aqui ó, maravilha Olha o silêncio Só o barulho do motorzinho Só Verdade Muito silencioso Vai anoitecendo tem os pássaros Começa a cantar Quando anoitece? É, começa a anoitecer, né? Na tarde de... De madrugada sim Madrugada sim Quando começa a... Nascer do sol Aí começa a cantar um pouquinho Agora estão todos... Como fala? Estão agasalhados que nem você Quentinhos assim Eu já fico jovinho ó Preparados 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 E onde vai ficar com? Pode usar? Pode Yes Vai, vamos lá, vai Perguntou o que eu queria perguntar O outro quebrou Essa... Não tá valendo agora, hein? Essa é uma das diversões... Diversões que você tem aqui no chalé, tá? A gente já inventou uma agora Corrida a 100 metros e descer de esquibundo, né? É, não tá valendo agora, tá? Se a gente cair, tá? Ah, tá Agora prenda sem prenda, ok? Tá Eu faço primeiro, vai É, não, vamos... Eu vou ver quantos minutos você vai demorar então Quantos minutos, não Quantos segundos, vai Vai O timer, tem o timer Tá, tá crescendo só Não pode crescer Pode ir, né, Regina? Não, eu só vou tirar a fronteira Eu não quero tomar Eu quero tomar você Ó, eu vou deixar rodando até De você pegar até você descer aqui, ok? Subir e descer, ok? Tá, ok Um Vai Que demora Que demora Rápido 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 Oh, não vai O que você tá fazendo? Vai É, é de bunda Para É de bunda A minha bunda não cabe aqui Acorda Acorda pra ser Segura Vai, 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 vai Rápido 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 Espera Um Dois Três E Calma, que isso? Um Dois Três E Já Ele tá Ele tá tendo com a esposa pra fazer Cortado pra escorregar Ah, não vai Tá usando bota Certa Bota É antidote Vai Acorda Segura Ah Uhuuu UhU Uhu Nossa, nossa greswie M changer . Uau, muito bom Muito bom Eu roubei Eu acho uns dez segundo a mais Mas você ganhou de mim mesmo assim Nós Já Já! Corre, corre! Ai meu Deus, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ela foi muito rápida! Ele roubou! Sabia! Quanto que ela nos fez? Vinte e dois? Ela ganhou a de você ainda! Ah, Lucy! Cadê minha medalha de ouro? Palma de palmas! Rainha disse que bom dar! Medalha de neve, pode ser? Parabéns! Olha o troféu, olha o troféu! Diz a Regina, a proprietária do chalé, que esse balanço vai aguentar o Yudi, né? Quero só ver! Quem chamar de você de fofinha? Você tem certeza que aguenta, né? Pode, aguenta, aguenta! Eu acho que essa árvore tá muito fina! Certeza? Vai, pode! Se quebrar não me responsabiliza, hein? Assina o contrato, assina o contrato! Vai lá, vai lá! Vai lá, Yudi! Vai, Yudi! É sério! Uhuuu! Mais alto, mais alto! Mais alto? É! Vocês viram só a gente balançar aqui? Uhuuu! Gente, muito bom! Aguentou 105kg ali! Realmente essas árvores são resistentes, Regina! Parabéns pelas árvores que vocês têm! Minhas árvores são bem cuidadas! Isso daqui é pinheiro, né? É! Olha o tamanho dos pinheiros! É, lógico, vocês estão vendo, né? Vocês não são sério que tem milhares aqui! Vem, miga! Eu seguro você, vem! Pega! A sua sobrancelha tá congelada! E os seus cílios também! Olha aqui! Dá pra ver? Os cílios e a sobrancelha também tá congelado! Tá mesmo, Pia! Pura! Olha isso! Congelou! Gente, tá congelado! Congelou meus cílios, gente! Vocês acham que é brincadeira? Que aqui não é frio? Vamos ver se é boa mesmo! Ah, não! 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 Espera ela chegar perto! Deixa ela chegar perto! Deixa eu fazer bola, Yudi! Deixa eu fazer assim, ó! Oi! Matriz! Desviou! Matriz! Matriz! A varinha mágica! Nossa, que legal! Ó! Tá saindo água por causa do calor do meu... Tá deslizando! Tá deslizando! Vamos fazer uma briga de varinha! Pra quem não sabe! Ai! Vamos dar uma brincadeira! Vai! Olimpíadas do... Agora é Esgrima! 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 Esse lugar é cheio de negócios de briga! Esgrima! 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 Tecómo! Esse é o estalictite! Essa é uma passada, eu vou mostrar a foto... Ó bonito! Parece vidro! Lindo, né? Ah! Vistinho! Muito mais... Parece que o meu nariz também tá bem estalictite! Tá escorrendo sem parar Meu dedo tá congelado Olha aqui, até onde vinha Ah, para Aqui assim, ó Caramba Chegou, então mais de um metro Olha aqui, ó Pra você ter uma ideia Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Olhando aqui, ó Então tem uma, duas, três, quatro, cinco Quase chegando Até aqui acima Meu Deus, sugou Tá vendo, ó, o cara tá aqui, ó Tá segurando aqui, ó Aqui, né? É Você gostou daquele café que a gente tomou? É claro, né? Caiu tipo na minha nuca Eu vou fazer o make note Vai Vai Caramba, eu já deixei o celular da Regina aqui já Faz uma coisa bem aleatória Vai, vai vir, uma coisa bem aleatória Tipo nada a ver mesmo Pega Caramba Caramba Acertou certinho Como assim, você não pega? O óleo O óleo? O óleo? O óleo? Eu sei como aleatório Eu falei que ia te pegar Não, sim Não, que susto Fazendo trabalho Guardando as coisas que são feitas De esconder Esconder aonde, Fernanda? Esconder aonde? Vou gravar já Não tem como O cheirinho tá muito bom também Vamos Cheiro de chalé? Cheiro de chalé Cheiro de madeira É isso daqui A casa Olha essa casa Gosto de fechar os olhos Fugir do tempo De me perder Vamos ver Vamos lá Canta Vamos lá Eu conheço a música Vamos lá Eu conheço Vamos lá Sergia Tem que ter som primeiro? Ah Isso aqui foi um sonho Meu e do meu marido Conquistamos E reformamos E estamos proporcionando A comunidade brasileira Tá vindo Sair um pouquinho da rotina Lembrar um pouquinho do Brasil Que tem muitas pessoas Que já estão há muitos anos Aqui no Japão E tá lá confinado Vamos dizer confinado Entre a fábrica e o apartamento Ou a casa Talvez Não tem essa diversão Ao ar livre As crianças estão habituadas Só no videogame No celular Esquece de tudo Vai brincar Agora no inverno Brinca na neve No verão Brinca no rio Vai correr Vai Né Extravagar Extravazar Extravazar É Aí Tira o estresse do dia a dia Esquece um pouquinho E aqui tem um detalhe Não é permitido Cara feia Tristeza Mal humor Jamais É E Não tem horário pra dormir Não tem horário pra acordar E cantar E ser feliz Né É isso que a gente precisa Nesse Japão Sim Com certeza Aqui é a nossa Entrada Né Como você acabou de Entrada Aqui é a entrada Arrumando As meninas Arrumando As staff da Olimpíada Tcharam Aqui logo nós temos uma lareira Tá quentinha Agora nós acendemos Precisa Pra dar uma pré-aquecida Pra dar uma pré-aquecida Pro pessoal Que chegará daqui a pouco Aqui nós temos um karaokêzinho Aqui seria uma salinha Uma sala de estar Pra você fazer suas refeições Ficar aqui Conversando Ela é pequena Mas lembrando sempre Que é um chalé Cozinha menor Eu já tive uma cozinha menor Aqui nós temos tudo Gente As pessoas nos perguntam Tem que levar panela Não precisa trazer nada Tem panela Tem pratos Tem talheres Tem tudo Se você quer lavar Tá aqui Pode usufruir Tem talheres O fogão Micro-ondas A geladeira aqui Tem essa geladeira aqui E lá embaixo tem mais duas Né Geladeira e freezer Então Cafeterinha A pessoa tem que fazer um cafezinho Será que dá tempo Quando esse pessoal chegar Tem de tudo mesmo Né Aí aqui nós temos o banheiro Aqui é a área Para poder escovar os dentes Tomar um banho Né É simples Mas nós tentamos adequar Mais confortável possível O fogão Típico japonês mesmo É Bonito Bonito Aqui é o outro banheirinho É o tradicional Tradicional separado O bumbum fica aquecido É né Nesse frio Amor mostra Aqui é o quarto privativo Vai lá Vamos lá Aqui é o quarto privativo Tem um Uma caminha extra Que as vezes vem com a criança Alguma coisa assim Já dá para colocar aqui Né Olha lá Estava da Olimpíada E aqui estão as nossas maletinhas Que guardamos Algum dos nossos pertences E aqui é o cafofo De um casal Estica Como diz O seu ninho do amor Subindo lá Yudi Vai lá Vamos mostrar agora Vamos lá Vamos subir o segundo andar Vamos O karaokê É um negócio Essencial Essencial Muito legal O pessoal gosta né De plantar né Gosta É alto né Aqui é Um pimbolinho Muito bom Muito da hora E aqui são quantas camas São Dez Doze colchões Deita tipo de barriga Assim Colchões São dez colchões aqui Mais dois lá embaixo né Então doze pessoas Então não vai ficar amontoado Fica essa área de circulação Quando vem bastante gente Aí eles apertam mais aqui Coloca colchonete Que tá ali Coloca colchonete aqui Coloca colchonete lá Enche de colchão aqui Aí só aqui em cima Cabe vinte Usando todo esse espaço Aqui cabe vinte Acho que até vinte e dois Vinte e dois aqui Você gira assim Tá Colocou a bola Aí você vê Só que você é pro outro lado Ih já 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 perdiu Eu tô com vergonha Tchau gente Tchau gente Tchau tô Beyoncé Beyoncé Gostei? Boa lá Tchau gente Gostei? Interpretação de Beyoncé Você quer ver mais Lucy dançando? Dá a joginha que ela vai fazer a parte dois Deixa essa música nos comentários Peça a música Então eu vou no plico ali atrás Para o pessoal, o que queria, o que queria Eu falei, vamos cobrir já A gente vê a fumaça Para bater foto, filmar A fumaça saindo O que é que está mandando eu cair Estou até filmando, porque se cair A gente vai pegar neve Fute sinuca É no meio da natureza Olha isso aqui No Japão, né No Japão, no meio da natureza Coloca aquele fundo De eco, sabe E o Pliny acabou de ensinar para a gente como a gente joga Eu vou tentar Tentar em qualquer canto Vai, então tira a junkie para ver quem começa Junkie Ah, perdi já no começo É melhor que eu dê o óleo Então o que eu faço Você só olha Cuidado Está cheio de neve Vai ficar do lado Vai seguir Uia Daí você tem que acertar as brancas Ah, eu sou vermelha, você é? Não, você é coloridinha Ah, eu sou coloridinha Você é vermelha Você só pode estar vermelha Você pode passar o pé por cima também Nossa, até vindo Você tem que pôr nesse buraco aí, Fê Você tem que chutar enquanto a pé é vermelha Isso Não é chuta, você não vai acertar mesmo, Fê Vem dar um chute aqui e cair Não, não precisa chutar Quando é assim, você não chuta Você põe o pé em cima Eu vou fazer assim, engole o feijo Então fica mais fácil pra mim O mais fácil vai errar Porque ele fica olhando Mira na bola que você quer chutar Eu vou virar naquela Olha o calcanhar Olha o calcanhar Nossa Muito ruim Isso é muito ruim, Fê Você nasceu pra fazer Excel mesmo Nasci pra fazer Excel Não é pra jogar bola não Oh, oh Iiii Podia ver Você jogou duas vezes Joga duas vezes Que eu errei Ai, minha perna Ai Falta, falta Ai Cartão vermelho O Neymar caiu O Neymar caiu O Neymar caiu O Neymar caiu Nossa, o Neymar Agora o Yuti vai no meu lugar Não conseguiu jogar Ai O Neymar caiu O Neymar caiu O Neymar caiu Mulheres O Chalé Ai você entra em contato Caso você mora aqui no Japão e tenha interesse Certo, certo, certo Vamos comer Vamos comer Olha Eu fui na China Fiquei na fila Achando que era uma grande coisa deliciosa Porque tinha mais de 30 pessoas na minha frente Aham Você quer pegar um arroz à parte? Não, pode ver Eu vou comer Eu acho que Acho que esse é lindo A carne de estamina Que o Kline e a gente estão comendo É muito bom Olha o meu Tamanho disso Eu vi Tamanho disso Parece que está atrapalhado Lá era O lugar que a gente gravava rádio E lá é uma empresa Que é Eles são O dono daquela empresa É muito companheiro do nosso chefe Do nosso presidente da empresa E eles são amigos Uia Deus, viu? O Kami Sama está protegendo a gente Foi mesmo agora O sol já derreteu o negócio Nossa, ele nem chegou É quase, hein? É isso aí pessoal Tomara que vocês tenham gostado do vídeo A Regina e o Duplín Que estão ali esperando a gente Deixe seu like É muito importante Deixe seu comentário também Para ajudar o nosso projeto Compartilhe com seus amigos E é isso Sobre o chalé E sobre o casal aqui Que a gente passou o dia Vai estar tudo na descrição No nosso site Vai ter uma matéria Dedicada a eles Então passa lá Caso você tenha interesse Entrar em contato com eles, ok? É isso Até o próximo vídeo Obrigada pessoal Valeu Bye bye Ah, última coisa Instagram Insta Underline Dia a dia, tá? A gente está chegando quase a 10 mil seguidores A gente quer bater logo Para fazer o Arrasta para cima É isso Siga lá, manda um oi A gente sair de volta Vai 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 Qui Ponto Mas Fica No Fic Fica Tchau.